Fala aí rapaziada, beleza? Pessoal, hoje eu tô chegando aqui pra fazer uma pescaria, né? Mas o intuito é... Eu vou usar minha bateria estacionária, né? A bateria BOT de 105A da Moura. Uma bateria que eu comprei já há um ano e pouco, mas ela tá parada em casa já uns 6 a 7 meses sem usar. E o que que acontece? Eu preciso usar essa bateria, porque senão eu vou acabar perdendo a bateria. Eu olhei lá ontem, tá com a carguinha verdinha, carregada aí da última vez, mas hoje eu vou botar ela no meu barco de madeira e vou sair pra dar um rolé com o motor elétrico no meu barco, né? Até os pontos de pesca, eu vou com o motor, rabeta, e lá eu venho no elétrico, vou ficar usando elétrico até descarregar a bateria. Eu preciso fazer isso. Eu vou pedir pra vocês acompanharem esse dia meu aí, esse trabalho que eu tenho pra poder ir ali, tirar o barco, né? Botar as coisinhas no barco. Por que que eu tô fazendo isso? Porque depois do canal de pesca, eu tenho muitos amigos que têm me chamado pra poder pescar. Então, eu praticamente tô pescando com os amigos e o meu barco tá ficando parado. Entendeu? Então, eu tenho que usar o barco. Preciso usar, porque o barco parado estraga mais rápido que eu usando. E eu preciso botar a bateria pra funcionar. Entendeu, pessoal? Então, eu vou fazer esse trajeto. Eu vou ali buscar meu barco. Parei, que cheguei aqui no ponto da coroa aqui agora. Parei, tô com o material tudo aqui dentro do carro aqui, ó. Remo, vara, passaguá, motor elétrico, bateria tá aqui atrás. Eu vou lá buscar meu barco. Vou mostrar pra vocês essa trajetória minha aí. Até o ponto de sair com o barco. Entendeu? Um processo todinho de botar o motor elétrico no barquinho de madeira. Eu adaptei uma forma ali pra colocar, né? Pra ficar melhor. Ficou top. O motorzinho elétrico no barco. Eu comprei na EBA pra pescar com meu barco. Tenho mais. Tem tantos amigos aí me chamando pra pescar e tal. É Daniel Munins. É Eduardo. É Lucas. Tem Nilson. Tem a galera que me chama. Quando eu posso ir, eu vou. Quando não tem compromisso, né? Então, eu vou fazer isso daí. Vou pedir pra vocês acompanharem essa pescaria, esse dia comigo, né? Até a bateria descarregar. Eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like lá no canal, pessoal. Se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. Deixar seus comentários, compartilhar o vídeo. Que é muito importante pro crescimento do canal, tá certo? Como eu já disse outras vezes, o intuito do canal é fazer um vídeo pra vocês assistirem um vídeo de pescaria. Não é pra mostrar quem sabe mais ou quem sabe menos, né? Porque, ruim e mal, eu tenho alguns pescadores que tem esse negócio. Acha que um pega mais do que o outro. Tem essa rivalidade. E essa rivalidade eu já não acho legal na pescaria, não. Entendeu? Eu acho que o sol nasce pra todos. É um ajudando o outro. Beleza? Mas, ó. Sem mais delongas. Vambora acompanhar o processo aí. Tá certo? E se tiver algum peixe na linha, eu mostro pra vocês. Tá certo? Então, bora pro vídeo. Valeu! Vamos embora. Ai, pessoal. Tirar esse remo. O barro geralmente fica aqui atrás, aqui, pessoal. Passar debaixo de cerca, eu tenho a chave do portão, lá da frente, lá onde tem a descida. Mas, como eu paro o carro aqui e por aqui, eu já rompo logo e já adianto minha vida. Matagal tudo molhado, galera. Água gelada pra caramba. Vou bater só camarão artificial hoje. Motor elétrico. Não vou bater isso, que o máximo que eu vou fazer hoje vai ser passar um currículo. A ponte aí, ó. Da coroa. Ó a serenada. Ih, começou a cair serena agora. Serena não tava aí, não. Só cair a serenada agora. Coisa triste, pessoal. Tem um portãozinho ali, ó. Que portão ali foi o que eu coloquei. Tem uma chave de cadeado. Tem outro portãozinho aqui. O barquinho tá ali. Toda vez que eu quero pescar, eu tenho que fazer essa manobra aqui, galera. O barco tá com um pouquinho d'água. Tava chovendo. Toda vez que eu tenho que pescar, essa manobra tem que ser feita. Tá aí. Quando eu chego, a mesma coisa. Bota as coisas dentro do carro. Depois trago o barco. Aí, ó. O barquinho tá aí. Vou tirar aqui logo essa corrente. Aqui, ó. Tirei aqui. Nada, nada. O cara fala, rapaz. É. Um barquinho de madeira tá na beira do rio. Aqui tem um amigo, Sandrinho, que é pescador. Que tem um barco ali, pessoal. Que ele... Ele olha o barco pra mim, entendeu? Então, muitas das vezes eu não tenho como tá vindo aqui na beira do rio. Mas... Eu não posso deixar o barco abandonado, né? Então, eu pago ele um dinheiro. E ainda mais período de... Quando tá período de chuva. E ele passa a olhar o barco pra mim. Então, é um ajudando o outro. Vou entrar aqui. Vou tirar esse processo dessa água ali. Passar a limpeza. Aqui eu tenho essa borracha que eu boto no banco. É onde eu guardo. O pote pra eu colocar o combustível. E pra tirar a água, né? Às vezes dá uma aguinha de chuva e tal. Aí você... Já tem um potinho aqui pra... Tirar a água. Então, eu vou arrancar essa água toda aqui. Aí, galera. Pra vocês terem noção, ó. Aqui. Até com o teia de aranha tá, ó. Meu Deus do céu. Ai, ai. É o tempo. O tempo. Mas tá aqui, ó. Encapadinho o motor. Não pode deixar de encapar. E aí, Manel. Show. Não pode deixar de encapar. Não pode deixar de fazer esse processo aqui. Isso aqui é muito importante. Deixa eu passar aí, ó. Ai, ai, ai. Vamos embora trabalhar, que os trabalhos estão começando. Vou dar a limpeza aqui, pessoal. E a volta aí, já. Aí, galera. Já deixo o pano dentro do barco. Justamente pra isso. Pra limpar o barco. Tá aí, ó. Barco limpinho. Vou sentar aqui agora. Vou dar corrente primeiro. Corrente. Corda da âncora. Isso. Agora sai com o barco. A armadeira que eu coloco pro barco ficar só nesse perímetro aqui, ó. Não ir pra lá, nem ir pra lá. Protege também, não encosta um barco no outro. Não fica batendo. O rio tá seco. Mas tem muito mais água pra secar ainda. Mas já tá na... No período da... Da água gelada, pessoal. E aí, a pescaria já tá difícil. Tiro o barco do porto, ó. E agora eu vou remando até lá onde tá meu carro. Pra poder... Botar as coisas pra dentro dele. Chegando aí no portinho. Pronto. Agora eu já deixo o remo aqui. E vamos lá pegar as coisas. E vamos pegar as coisas. Agora que eu desespero, pessoal. Bateria. Um pouco de gasolina pra dar uma completada no motor. Ah, a bateria. Um tempão. Parada. Como é que eu deixo a bateria e der assim? Tem condição. Sempre vai ficar aqui, ó. no fundo do barco. Ó. Essa madeira eu botei pra adaptar pra o motor ficar aqui. A bateria fica debaixo do banco. Aqui. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. do que eu tô montando agora. O barco geralmente já vem pronto. Mochila. Gasolina. Camarão. Maleta. Pensa. Oito quilos. Deixa que tá gasolina. Maleta vai ficar até aqui. e usar bastante essa bateria hoje. Água gelada, pessoal. Nós estamos em junho já. Hoje é dia sete de junho. Água já gelou muito. Eu falei que ia bater só camarão. Só que na ida pro lugar onde eu quero ir e voltar eu vou passando um currículo. Eu vou até colocar essa fusa uma shed aqui. eu não posso arriscar um um afuso, não. Tá aqui. Agora a última carga. A última carga, galera. Motorzinho que eu comprei de segunda mão. Comprei do meu amigo Fabrício. Né? Fabrício com um dois fundadores da rampa Santa Cruz aí. Fabrício e a rapaziada boa. Eu não consegui acompanhar muito bem o processo daquela rampa lá não. Só da de Ururaí. Mas a galera que estava lá representou. Turma muito gente boa. Galera da União. Eu encaixo o motor aqui nessa madeira. Ó. encaixo aqui que a madeira me dá a base pra eu apertar. E assim o sujeito peça com o barco de madeira tranquilo, pessoal. Tranquilo, tranquilo mesmo. Não tem esse negócio motor elétrico vai ficar ruim no barco de madeira não. Ainda mais se você tiver um moleque lá atrás que eu já mostrei em outros vídeos aí. Ele atende super bem. É um processo aí pessoal. Um vídeo diferente aí. Tá? Se não tiver peixe vai ficar esse trabalho que eu estou fazendo aqui. colocando esse motor saindo com o barco. Conteúdozinho pra vocês aí. Tem a galera que gosta de assistir umas coisas diferentes. só o que quer ter barco de madeira pensando em bater jogadinha. Dá pra bater? Dá pra bater sim. Dá pra bater sim. Negativo. Vamos ver como é que tá. Se isso vai funcionar depois de muito tempo. Ah, meu Deus. Foi. Tá funcionando. Vambora. Logo que eu saí daqui eu mostro pra vocês aí. É isso aí galera. Isso aí com o barquinho agora. Quando o barco vai ficando parado a parte de trás aqui é a parte que começa entrar uma aguinha assim escorre uma aguinha na madeira de trás por que que eu posso dizer isso? Porque é a parte que fica ao tempo todo fora da água. Sem peso ela fica fora por causa do lançamento igualzinho aquele ali vermelho. Não tá encostando. Então o sol bate muito daquele lado ali e abre a madeira. Um pouco, né? Você vai andando você vai usando o barco e isso não acontece. Porque o barco tá sempre em contato com água com água e tentar ser feliz pessoal e tentar ser feliz quem gosta de pescaria sabe o que eu tô falando tem coisa melhor não segredo nenhum é isso aí é isso aí motor elétrico no barco e vamos fazer pescaria vamos usar essa bateria aí bateria boa dessa tá parada lá em casa lá já há seis meses não pode acontecer daqui a pouco fica a bateria por falta de uso na água lá a gente volta aí vamos embora se tiver algum peixe motor elétrico como é que atende no barco onda pra caramba a traseira dele camarãozinho vermelho é um recife de pedra aqui ó até fundinho aí galera camarãozinho vermelhinho ó o tamanzinho que vem aqui só o camarão vermelhinho pessoal aí ó aqui eu vou do lado da cara camarãozinho vermelhinho aqui ó gigzinho 17 gramas pô e tem um cadinho aqui pra ver qual é jogar esse bicho lá pra não soltar aqui tentar ver se pega um maior né batendo um tempão já tá primeirinho e agora aí aí ó o chá do tô vermelhinho pessoal um tempo atrás aqui nesse lugar tava com o rio mais cheio né tava com o rio mais cheio um pouquinho passou passou alguma coisa aqui nesse peixe eu peguei muito peixe aqui nesse local muito peixe aqui charutou ó meu filho arrepia aí galera o camarãozinho vou dar mais uma batida aqui soltar em cima da pedra isso será que tem maior aí pessoal parei aqui agora vamos ver se acha algum algum maior aí é isso aí galera ó vou finalizar o vídeo com aquele flechinha lá certo o intuito hoje foi isso aí ó isso aí bateu um gig cara só dois peixes só dois peixes bati pra caramba hein o braço doendo já do bateria mas deu pra sair onde achou o peixe pegou mas é isso aí espero que vocês tenham gostado aí ó o motor elétrico tá na bateria aqui tá no barco ó a bateria tá aqui ainda tá com carga ainda não deu pra descarregar tudo mas não vou ficar batendo giga até tarde não porque o braço vai embora água gelada pra caramba mas é isso aí ó até o próximo vídeo tamo junto tchau tchau